Então eu queria falar um pouco de 2003, o que aconteceu, continuei com o contrato com a TMT, isso aonde me ajudou bastante, logo em janeiro teve o campeonato da Red Dragon e o Itajaí, consegui ficar em primeiro lugar, graças a Deus, aonde já me empolgou bastante, tive a oportunidade de viajar nos Estados Unidos da Apple House, no The Nail Ders. Tive uma grande oportunidade pra lá, eu treinei muito, era muita gente boa, me ajudou muito, sei lá, dei algumas fotos, fiz alguns vídeos, fiz bastante manobra nova, e voltando pro Brasil, teve logo um campeonato bem pequeno, mas bastante importante, que foi a de canto, logo fui pra esse campeonato da de canto, me dei bem, consegui levar outra vez, esse campeonato já foi o segundo, fiquei em primeiro lugar lá, sempre os atletas de ponta, como o Ferruzzo, bastante, sempre a racha, eu e ele, consegui levar o primeiro, logo depois foi o campeonato, o Votorantinho de Dirt, é difícil andar em Dirt, então, eu fui pra uma diversão, e acabei levando o primeiro lugar, fiz manobras bastante fortes, que é onde eu tinha aprendido na minha primeira viagem, que a TNT me ajudou, aí logo depois disso, surgiu outra oportunidade de voltar pra Gringa, onde ficaria mais tempo que dois meses e meio, onde acho que eu fui com foco tão grande, que eu aprendi mais de umas 20 manobras, hoje em dia, que hoje em dia é quase impossível de fazer, acabou tendo um campeonato bem simples lá, e acabei levando o primeiro lugar também, e logo depois desse grande, esse grande tempo de eu ficar treinando lá, voltei pro Brasil pra participar do Jump Festival, que aconteceu o Tamboré, o Mini Rank, acho que foi o primeiro no Brasil, se não me engano, ou não, não sei se estiver errado, foi bastante legal, muitos grupos, cara, pro lá, teve três australianos, dois, dois australianos, três, três australianos, com um nível absurdo, onde eu já vim afiado com bastante manobras, de eu ter treinado lá na Animal House, com o Daniel, que me ajudou bastante, a Gringa me ajudou bastante, me ajudou tanto, que eu consegui um novo patrocínio da Bae, Colônia BMX, que é a maior marca mundial no Brasil, eles deram pra cá, viram o meu rolê, gostaram, deram essa oportunidade pra mim, e logo depois disso, fiz alguns vídeos, o Wesley e o Zagia me ajudaram a fazer um vídeo, o SESSION, SESSION BMX, compacto, também Andrés Jesus SESSION ONE, que foi realizado em Taubaté, depois o vídeo foi um, bem curto, mas bem legal, foi à noite, em São Bernardo, logo depois fiz um, ensinando três minhas bares pin com ele, que a galera começou a curtir bastante, eu divulgando, vamos fazer a manobra, logo depois eu fiz um, uma grande temporada pra TNT e a Mix TV Challenge, que acho que foi um evento, uma participação na TV bem legal, que ajudou cinco atletas pra aprender cada uma manobra, e na final ganhei uma baixa, então ajudou bastante, tanto a molecada como aprender manobra e a divulgação do esporte, e ainda mais a molecada assistir, gostar e tentar aprender na mista, graças a TNT que me ajudou e a Mix TV com a parceria. Esse ano foi meu ano, eu acho, 2013, eu acho que 2014 vai ser o ano mais incrível pra mim, ter muito mais planos, eu vou participar de grandes eventos, de grandes novas, de grandes pês, eu vou estar treinando o máximo pra poder representar o Brasil, com a TNT junto, espero que o próximo ano seja reclete de campeonatos, vitórias ou felicidades. E é isso aí, valeu! E é isso aí, valeu! E é isso aí, valeu!